Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Com as chuvas de curta duração e pouca intensidade da semana, as máquinas voltaram a trabalhar no Rio Grande do Sul. O estado tem hoje 816.427 hectares semeados. O acréscimo na semana foi de 107.711 hectares, ou seja, aproximadamente 9,9% em relação à semana anterior. Com isso, o Rio Grande do Sul tem concluído, até agora, 74,8% da intenção de semeadura para a safra 2016-2017. Apesar dos avanços tímidos, as regiões da Campanha e a fronteira oeste são as que mais se aproximam do fim da semeadura. A Zona Sul cresceu 10,4%, alcançando 86,9% da área estimada. A planície costeira interna, região do décimo NAT, instalado em Tapes, teve um acréscimo de 14,7%, atingindo 75,5% da área plantada. A região central cresceu 15,6%, alcançando 44,6%. A região que está com o plantio mais atrasado é a planície costeira externa, que teve um incremento de 13,6%, chegando a 40,9% da área plantada.